E a repressão, e juntar sua arma pra revolução E tem a censura, tem que ser o segredo Pra esperança vencer o dedo, caminhando contra o dedo E a repressão, e juntar sua arma pra revolução E tem a censura, tem que ser o segredo Pra esperança vencer o dedo, é inesquecível É inesquecível os personagens Não se lembra a luz da inspiração No rádio, a tela da TV No mundo, na palma da mão Só no rito, já que Deus, é inesquecível E a repressão, e juntar sua arma No soltar ou no banco da pressa Em toda forma, despeçador Toca a suspensão, é inesquecível No rito, já que Deus, é inesquecível E a repressão, é inesquecível É a repressão, é inesquecível Deixa a libertação, é inesquecível E o antigo, é inesquecível E o antigo, é inesquecível A repressão, é inesquecível Amém. 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 Amém.